João Manzarra recorda ao pai, a que me deixou é inestimável. Ponto e vírgula João Manzarra recorreu ao Instagram este domingo, dia 19 de março, para assinalar o dia do pai. O apresentador da SIC recordou António Miguel Manzarra que faleceu em fevereiro de 2019. Ponto e vírgula João Manzarra declarou-se ao pai nas redes sociais. O apresentador do Valtudo lembrou vários momentos especiais que o marcaram na legenda de várias fotos de António Miguel Manzarra. Ponto e vírgula a memória do meu pai é, de tudo o que se apresenta na minha consciência, a mais bela das ideias. Coberta por um véu, é luz em constante disponibilidade de revelação no obscuro jogo da mente. Um sopro leve que arrasta as pedras de pressão. Verdadeiro antídoto para a tristeza e o medo. É também lembreta em tinta dourada para depositar sempre alegria no dia do outro, como sou por escrever. Ponto e vírgula a memória que me deixou é inestimável, desafiadora do tempo, capaz de devolver ao presente as sensações do mais sentido abraço. A memória dos telefones também é muito boa. Está lá o mais belo dos sorrisos. Levou-me aos dias de tratamento no hospital de Santarém em que rejublava com o marisco que lhe levava, acrescentou. Ponto e vírgula as fotos das viagens a Roma, Cairo e Bahamas que partilhava com vaidade, aos dias espojado na mata, às flores que o paravam sempre para as contemplar, as caminhadas na praia e os incríveis abraços a três. Tenho pai. Feliz dia, rematou. Feliz dia, rematou.